Fala rapaziada Lodi na área trazendo aqui mais um vídeo para o canal rapaziada nesse vídeo eu vou falar um pouco baixo que já são aqui é meia-noite 48 se vai dar para ver mas enfim esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rapidinho um vídeo mais explicativo sobre essa fonte aqui beleza que é uma fonte da gigabyte tá é uma fonte aqui de eu tô com ela que aberta no site da cabunco onde eu comprei é esse modelo aqui ó P550B 550W é 550W 80 plus bronze rapaziada não liga a sujeira aqui rapaziada aqui é que pega muita poeira acabei de montar o PC ele já tá sujo mas enfim vamos lá é essa fonte aqui é é teve um vídeo do canal é o vídeo que mais tem visualização e hoje eu vou tirar algumas dúvidas aqui sobre este sobre essa fonte beleza então assim que eu tô gravando aí fiquem aí com algumas gameplays de fundo fechou então é o seguinte rapaziada é naquele vídeo lá teve muita gente comentando até é sobre um lote dessa fonte ter vindo com defeito até então eu não sabia que era um lote eu pensei que era um defeito geral da fonte porque tinha muita gente falando que a fonte dava problema que a fonte queimava que a fonte explodia que a fonte queimava os componentes do computador então assim e isso mesmo antes de eu montar o PC né porque eu gravei um box dela e eu não meu PC não tava montado e eu não vou mentir pra vocês não eu dei uma desanimada da fonte porque se fosse um outro comentando até que eu iria relevar mas foi muita gente comentando sobre e o estranho é que eu procurava 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 sobre isso sobre esses defeitos sobre essas explosões eu não achava em lugar nenhum sabe na minha concepção era uma fonte muito boa para o seu 80 para o bronze por ser uma marca boa gigabyte é uma marca muito boa então é eu não aceitava meu cérebro não conseguia compreender isso de de ser uma fonte ruim mas como tava vindo de várias pessoas é aleatórias e tal eu comecei a acreditar então antes de eu montar o PC mesmo de uma desanimada dessa fonte mesmo já tendo testado ela mas posteriormente com o tempo foi passando é eu montei meu PC eu já fiz vários testes nela para comprovar isso e assim comigo não aconteceu nada até que conversando com um dos inscritos tal como não com alguns inscritos é eu descobri que foi um lote que veio com defeito que foi o seguinte eu comprei essa fonte num dia certo de um lote eu comprei ela chegou bonitinha tal uns dois dias depois essa fonte é essa fonte então na promoção ela ela se não me engano ela abaixou 20 reais o valor que eu tinha comprado 20 ou 30 eu comprei ela por 359 ou ela ficou ou 339 ou 329 foi assim algo de 20 30 de desconto e eu fiquei sabendo que este lote que tava com 20 30 desconto ele tava com defeito rapaziada foram assim mais de 200 fontes vendidas que acabam disponibilizando na promoção certo e eu vi que esse lote estava com defeito então assim graças a Deus o lote que eu comprei foi o anterior a isso né não era o que tava com defeito eu não sei se acabou já sabia disso por isso que ela fez um preço promocional pra tipo assim ó esse lote que tá com defeito eu vou vender para ver se vai funcionar porque às vezes o lote tá com defeito rapaziada então estão vendendo lá 200 fontes mas não quer dizer que as 200 não dá problema às vezes só 80 50 vão dar defeito então eles preferem vender o lote ele com defeito e fazer algumas trocas posteriormente né do que perder ali aí todo aquele todo aquele lote ele de venda e assim os inscritos com quem eu conversei que compraram essa fonte também por minha causa que até desculpar o pessoal que comprou por minha causa mas enfim pessoal não tenho culpa é sobre isso né é eu falei o que eu realmente tido produto e a minha não tinha defeito eu não sabia sobre esse esse lógico defeito né não trabalho na acabou não tem informações sobre acabou então infelizmente eu só posso pedir desculpas aí para quem comprou com esse lote com defeito mas quem comprou com defeito que eu comecei com três inscritos eles conseguiram trocar de boa é mesmo passando ali os sete dias de troca da do site né que é direito do consumidor quando você compra um produto internet você tem direito é a sete dias para devolvê-lo é acabou ainda se trocou passando sete dias eu não sei como funciona a garantia da gigabyte tá eu sei que essa no vídeo de informação errado eu disse que no vídeo de um box eu disse que ela tem uma de garantia na verdade ela tem três anos de garantia aqui no brasil ela pode ser usada aqui no brasil então já é uma coisa boa né e rapaziada no geral da fonte a fonte é uma fonte muito boa tá é eu tô levando pra mim no meu caso aqui uma configuração bem pesadinha até eu tô levando aqui um ryzen 5 3600 que é um processador que puxa muito tô levando aqui uma uma rx 580 da safar de 8 gigas que é uma fonte que esquenta muito ela puxa muita energia tô com dois módulos de memória ram beleza é eu tô aqui com um ssd eu tô com quatro cores uma placa mãe da gigabyte um hd então assim rapaziada é uma fonte que supri de boa já tem mais de um mês que eu tô aqui testando ela o pc nunca desligou tá é não deu pico de energia nem nada eu já deixei o pc dois três dias ligar direto que eu tava baixando alguns jogos aplicativos e tudo funcionou perfeitamente tá então assim novamente falando eu recomendo essa fonte tá pra quem quer comprar uma fonte muito boa uma fonte barata hoje eu tô com o dia que eu tô gravando esse vídeo hoje são hoje é 18 de outubro tá rapaziada domingo 18 de outubro de 2020 na cabum onde eu comprei ela tá 469 a vista tá um preço absurdo 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 eu comprei ela por 359 tá então assim eu não recomendo ninguém a comprar essa fonte mais de 400 reais porque ela já ficou mais mais em conta tá a não ser que se fosse em casa de extrema urgência precisa de uma fonte para ontem aí eu recomendo mas vale a pena esperar tá vale a pena esperar sim porque essa fonte vai ficar mais barato então recapitulando nem rapaziada igual disso eu tô levando aqui dois módulos de 8gb cada um de 2666 megahertz um riser 5 uma rx 580 aqui embaixo tem um hd 3 cores aqui na frente mais um que atrás tá então assim 550 watts tá suprindo tranquilo PC não desliga o PC não não dá pico de energia tá é a luz aqui de casa esse mês já caiu duas vezes por causa dessa chuva que tá tendo e nada queimou a fonte não queimou não queimou nenhum componente é vale lembrar que eu uso o PC num filtro de linha né então acaba que traz um pouco mais segurança mas assim no mais é isso rapaziada eu recomendo a fonte tá é de novo só tenho pedido desculpa para quem comprou a fonte com defeito é igual eu disse eu não tenho acesso as informações eu não sei nem mesmo se a própria acabou sabe que que ela tava vendendo esse lote com defeito creio eu quis que não que é não sei rapaziada eu não posso ficar botando a mão no fogo também por ninguém né mas creio eu que nenhuma empresa faria isso tá é mais uma empresa com nome igual acabou então assim novamente eu recomendo essa fonte tá uma fonte muito boa fonte forte segura fortes configurações claro que você não vai colocar aqui uma 2080 você não vai colocar aqui um 49 né essa fonte que rapaziada da fonte custo-benefício tá essa configuração que minha configuração top de linha não top top de linha eu considero mais que uma configuração mediana por isso que eu acho que essa fonte super bastante aí então não mais é isso aí rapaziada se vocês gostaram deixa o like tá é se ficou uma dúvida comente aí que eu volto a gravar outro vídeo não tem problema beleza tamanho para isso rapaziada também no youtube para ajudar beleza então se não mais é isso se vocês gostaram deixa o like aí quem já foi inscrito é comente compartilhe tá ajuda muito o canal e quem não foi inscrito se inscreva no canal dá força aí entra no canal e tem bastante vídeo tem vídeo de um box da fonte tudo que vocês também rapaziada todo esse pc tem vídeo de um box dele processador memória para que a mãe para que esse vídeo pule gabinete então a playlist no canal estamos construindo um sonho tá tem vídeo de tudo sim rapaziada então se vocês querem saber aí como eu montei quando eu gostei em cada peça é que tudo mais sobre esse pc entra no canal e tem vídeo montando ele também beleza então é sim rapaziada no mais é isso se inscrevam beleza deixa o like ativa o sininho e a nós estamos junto valeu falou e aí